Cortaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Me servimos com alegria E toda vez que alguém pensava Em dizer até tinha estrutura Mas estava pra morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Novamente crescerá Novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada 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 Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo e quando me perguntam Eu respondo assim, eu respondo assim Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar tudo bem Pois Deus está comigo Estou bem Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reforma Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado E muita coisa errada Aqui pra consertar A obra vai ser demorada É difícil, eu sei Mas essa reforma Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham Isso facilitou pra um inimigo Roubar minha coroa, salvar são em risco A partir de agora, Jesus, eu entrego As chaves da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Toma essa obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Eu sou o tempo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arruma as rachaduras E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus, habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça o meu telhado Conje e se arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a viação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância seja um restaurante E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não roubar minha herança Te dou o comando de tudo Então, a chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo Que o Senhor pode reformar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa Que faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Deus Me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus Parece que está tudo tão difícil Só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia, confia, esperar Confia, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus Me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus Parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia Esperar Esperar Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia Confia Esperar Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confia Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Eu tenho o melhor para você Uma coisa Subi no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar E no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixe-o assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção Do barco Não velejo se você parar No meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixe-o assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede E do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar Pode lançar a rede Pois quem fala contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do barco E não velejo se você parar No meu espaço Deixe eu na direção do barco Não velejo se você parar No meu espaço Não velejo se você parar Não velejo se você parar Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate E não tenta amar Da vontade de chorar Acalma Assista Se anima Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo A tua fraqueza Mostre a ele Quem está contigo Na beleza E a calma Insista Se anima Se anima Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Amanheceu Nada pesquei Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sozinho, desanimado Decidida Larga tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Colheu Todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Colheu Todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar O que vem pra tentar ferir? O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível arma é Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Desânimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai se aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível a arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Com a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Libera a palavra Libera a palavra Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então Me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os rimos Pegue os rimos e vamos rimos Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então Me diz Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero Pra que o desespero então Acalma o seu coração Respira Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os rimos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os emos E vamos emar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa 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 Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolta E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram Se demoram a passar Muitas vezes Os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Quando ao teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar E que eu sei O tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois Tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece Comece a sorrir A sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do teu amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo dos céus Deus quem fez a promessa, ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi Que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus não responder, eu vou entender Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desaspere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou, Deus entrou Deus entrou na tua vida, a história mudou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor Frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos Cantando hosanas ao rei Deve este meu pensamento ser a realidade Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagina abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Isaac e Jacó Veria anjos e querubins ali Reunidos Reunidos Cantando hosanas ao rei Reunidos Reunidos Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e querubins ali Reunidos Cantando hosanas ao rei Veremos somente prazer e muita alegria Para sempre Adeus 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 Milagres vão acontecer O mundo vai falar e o cego ver E os meus sinais irão seguir Aquele que crer Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome vencerás o mal O milagre vai acontecer Quando você crer no sobrenatural Na cidade de Nain O milagre lindo aconteceu O povo seguia um cortejo De um jovem que morreu Sua mãe viúva lamentava Seu filho único que lhe ajudava Mas a história não termina aqui Jesus se aproximava Ele compadeceu e parou o cortejo E disse a mãe não chores Teu coração eu vejo A tua alegria Vou restituir Pois esse é o meu desejo Naquela mesma hora Jesus se aproximou E tocou no esquife Com poder ordenou Moço levante agora Moço levante agora E na autoridade O moço levantou Todos se maravilhavam E glorificavam Deus dos céus Só Jesus é o nosso rei dos reis O Deus de Israel Jesus disse em sua palavra Em meu nome farão muito mais Se você crer no impossível Hoje ele faz Glorifica e exalte ao nome dele Que ele hoje pode te curar Pois o dono do milagre aqui Em nosso meio está Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Pra aquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não duvide e creia Hoje é o dia Hoje é o dia Da tua vitória Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Pra aquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não, não duvide e creia Hoje é o dia Hoje é o dia Da tua vitória Da tua vitória Hoje é o dia Da tua vitória Da tua vitória Da tua vitória O que é nascido de Deus Vence o mundo E essa é a nossa vitória A vitória que vence o mundo É a nossa fé A vitória que vence o mundo É a nossa vitória Foi assim Foi assim Todo dia a mesma cena Repetia a beira do caminho Jericó Jericó já conhecia Era a dor que ele mesmo A dor que ele mesmo Quando de repente Quando de repente Algo diferente Algo diferente Aconteceu Jesus filho de Davi O cego começou a clamar O que queres que eu te faça Tenha compaixão de mim Que eu possa enxergar Que eu possa enxergar Meu mestre E meu senhor Então Jesus Com voz de amor Disse ao cego O que queres que eu possa enxergar A tua fé te curou Clame a ele Busque a ele Que ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame Oh, 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 oh Clame Oh, oh, oh Clame Oh, oh, oh Clame Então clame Oh, oh, oh Clame Oh, oh, oh Clame Oh, oh, oh Clame Lembra ele que ele vai ouvir Planos frustrados, dias nublados Me pergunto por que foi que eu sonhei? Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o dono desse mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei, está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará A um lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe existe Pois é Sim, o dono deste mar Também é teu dono Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando Te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará A um lugar seguro Acalmaria 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 Deixa eu compor o hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava o cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levit Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra assarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Continuou No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e vinha em suas feridas Estampou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que eu penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Eu quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Sabe, filho Quero falar com você Tenho visto Tenho visto Teu lamento Tua dor Você diz Senhor, não vou suportar Pois a luta Pois a luta é tão grande Eu estou quase a desanimar Olha, filho Tu já leste Minha história Que eu deixei Um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos Me colocaram E com cravos Pontiagos Naquela cruz Me pregaram Uma lança Uma lança Afiada Me transpassou Nesta hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nesta hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Por três vezes Por três vezes Me negou Lázaro Lázaro Tarei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Te entender Teus problemas Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer Que a solução já chegou pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus O verdadeiro Filho de Deus Os meus pés Em meu rosto Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença Eu verei E quando tu voltares Com os santos Com os santos Subirei Muito além Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires Não retires Não retires Teu espírito Do meu pobre coração Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença Tua presença Tua presença Eu tira eu Tua presença Tua presença